Meus bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Botou, manda um chute! Aguardou! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito em galo de hoje. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Mandou para a zona de perigo. Imagina só se ele fura essa bola. Ele mandou a bola para frente. Recebeu em boa posição. Ronaldo! Gol! O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Uma jogada fenomenal. Fez tudo só.